Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vamos fazer um bolinho para o nosso café da tarde? Hoje nós vamos fazer um bolinho que é tradição da minha terra natal, gente, do Piauí. Vamos lá? Aqui eu tenho meio quilo de tapioca granulado, aqui eu tenho 800 ml de leite quente, duas colheres de margarina, sal a gosto, 250 gramas de mussarela, uma forma untada só com óleo e 4 ovos. Vamos colocar as 800 ml de leite quente no granulado. Vamos separar, deixar descansar por mais ou menos 15 minutos, pessoal. Enquanto isso, pessoal, olha, tem gente que coloca, usa o ovo sem bater, mas eu vou bater porque eu acho que se não bater o ovo, fica com muito cheiro de ovos. Então nós vamos bater na batedeira durante uns 2, 3 minutos apenas, não pode bater muito também, tá, pessoal? Enquanto descansa o polvilho granulado, nós vamos bater os ovos. Eu coloco assim, pessoal, para não ter problema de estragar os ovos, se tiver algum ovo estragado. Agora nós vamos bater durante 2, 3 minutos. Pessoal, bati o ovo durante 2 minutos. Já descansou 15 minutos, olha como ficou o polvilho granulado. Agora nós vamos misturar os ovos. 2 colheres de margarina. Vamos colocar sal a gosto. Vou colocar um pouquinho porque vai a mussarela, dá um correr risco de salgar. Vamos misturar bem. Enquanto isso, pessoal, o forno já tá ligado. O meu forno, ele não tem numeração, ele não tem numeração, gente, mas geralmente o pessoal costuma colocar nos 180 graus, tá? O meu não tem numeração, então eu já sei como que é mais ou menos, eu tenho que basear mais ou menos a temperatura dele. Mistura bem. Tem gente que até bate um pouquinho, eu não gosto de bater, porque eu gosto de sentir os carocinhos. Agora nós vamos colocar a mussarela, mistura bem. Pessoal, quando vocês forem comprar a mussarela, vocês pedem pra ralar, porque eu cortei com uma faca, eu cortei picadinho, mas nunca é a mesma coisa. Olha a consistência como fica. E vamos dar continuidade do nosso bolinho. Agora nós vamos colocar, ó, pessoal, fica nessa consistência. Vocês não se preocupem que é assim mesmo, tá? Quero agradecer meus inscritos. Pedir pra quem não for inscrito, gente, se inscrevam. Meu bolinho tradicional do Piauí. Abraço enorme pra todos meus piauienses. Em breve estarei lá, gente, visitando o meu povo. Meus tios, minhas tias. Tenho duas irmãs que moram lá. Como eu falei pra vocês, tem gente que bate uns dois minutos na batedeira, mas eu não gosto de bater, porque eu gosto de sentir os carocinhos do granulado. Agora vamos levar ao forno. Quem tiver números de forno, pode colocar nos 180 graus. Mais ou menos 35 a 40 minutos. Tanto com o nosso bolinho prontinho. Nosso bolo tradicional da minha terra natal, do meu Piauí. Abraço pra todos meus piauienses, meus primos, minhas tias. Todo mundo lá do Piauí. Eu amo a minha terra. Então vamos lá, pessoal. Olha! Tchan, 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 tchan. Olha nosso bolinho. Como ficou. Bom, pessoal, eu não mostrei eu desenformando, porque, pessoal, eu sou tão atrapalhada pra desenformar bolo, e eu fiquei com receio de desenformar perante as câmeras, pra vocês verem. Mas deu tudo certo. Mas a gente nunca sabe se vai dar certo ou não, né, pessoal? Por isso eu não desenformei junto com vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês, pessoal, como ficou nosso bolinho. Gente, é muito bom. Olha como ficou, pessoal. Eu não vou provar agora, porque tá meio que quente. E tem mais, pessoal, eu desenformei e deixei 35 minutos pra esfriar, acho que 40 minutos, 5 a 40 minutos pra esfriar, pra poder desenformar. Porque não pode desenformar quente, que ele não sai da forma fácil, tá bom, pessoal? Então tem que deixar esfriar, esperar esfriar o bolo pra poder desenformar. E cortar também, porque cortar ele quente também não dá certo. Olha como ficou, pessoal, olha. Vocês querem tomar café comigo? Gente, é uma delícia isso aqui. Eu amo isso aqui, pessoal. Nossa. Hum. De mocarela. Façam aí pra tomar o seu cafezinho da tarde. E é uma delícia, pessoal. Nossa. Eu amo pratos da minha terrinha natal. Espero que vocês tenham gostado, gente. Quem não foi inscrito, se inscrevam. Visualize meu vídeo. E até a próxima. Beijos, pessoal. Eu amo vocês.